Supermarket Simulator, o melhor jogo do Brasil, na tela Liminha Zoca na área, hein, jogando um super jogo Deixa eu mudar o título Liminha Zoca, jogando jogos badaras Bora, novo jogo Caraca, isso aqui é GTA 6? Ah, já vimos que a dinâmica é engraçada Encomendar mercadorias usando computador, é a primeira parada Loja nível 1, eu tenho 50 dólares, são 8 da manhã Interagir, mercado Tá, eu vou comprar cereal, pão de forma e é isso Comprar, beleza, comprei Pegue as caixas que acabaram de chegar Aí, ó, já tá aqui, que beleza Beleza Abriu, ó o pão de forma Coloca na prática Ê, que isso? Que coisa é essa? Ó, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Joga a caixa vazia no lixo Ué, mas aqui me deu toque Ó, custo médio 99 Preço de mercado 3,96 Aqui eu vou dar uma aula de economia pra vocês, galera Você que tá começando um negócio 3,96 Eu posso usar o preço de mercado? Posso Mas eu vou usar um pouquinho abaixo do preço de mercado Pra galera vir aqui Tá vendo? 3,95 Ó o cereal Chopica Chocpica Não Chocpique Chocpique Custa 5,98 Só que aí que tá A galera vai vir na minha loja Porque o pão tá barato E aí compra o cereal de tabela Então aqui Isso aqui O preço de mercado é 5,98 Vou botar 7 reais Abra a loja Open Open Entra, entra, entra Isso Olha aí, ó Olha ele como é que ele vem Comprou o pão Ué, e o cereal? Já aproveita, ó, meu senhor Compre o cereal Tá no precinho Só vai o pão de forma mesmo E agora? Escaneia os produtos É 3,95 Recebi 20 Ué, não tem um trocadinho, não? Pô, deu uma nota de vintão Já aproveita e já leva o cereal O cara tem vintão E tá miguelando o cereal Ai, ai Aproveita Beleza Olha aí, ó Olha a minha tática Olha a minha tática Ele O cara veio pra comprar pão E comprou o negócio a 7 reais, ó Escamado Com sucesso 3,95 Tem um mini mercado Limas O meta é escamar os clientes Dando troco errado Dá pra farmar uns otários easy Pera aí, pera aí Tá saindo Esse pão de forma Que tá saindo muito, né Preço Tá muito abaixo do preço Eu vou botar 5 Aí, ó Tem que perguntar Se querem recarregar o celular E fazer um cartão do supermercado Deixa eu dar 3 Opa Dei o troco errado Lucrei o real O cara não percebeu Beleza Que beleza É isso, ó Ladrão Ó Troco 93 Não vou dar nada 10 Então 20 40 Não quer 90 É, não é Arredondo Ué Isso é um roubo O quê? Arredondei Arredondei o troco Danada Ah, eu tô perdendo o nível Fazendo isso Quantos reais eu tô Eu vou comprar Farinha Óleo Macarrão Açúcar Eu vou comprar um pouquinho de tudo Aí, beleza Comprei Mais pão Açúcar em pó O preço de mercado é 4,83 Eu vou botar 8 reais, né Porque aqui é Pequenas empresas, né Toma, 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 toma 13 reais Você tá perdendo o cliente com os preços altos Ah, mas eu perco um e ganho no outro, otário Que vem Essa é Ó Ó Vai levar Açúcar em pó tá muito caro É duro Encerra Ah, pressione enter para finalizar o dia Ah 17 Quatro trocos errados Dois Aí, ó Tamo no lucro Tamo no lucro Não é jogo do tigrinho Mas tamo lucrando Você receberá contas diárias A partir de hoje Pô, despesa Aí não É, faz o L, né O trabalhador não tem um dia de paz Comprar mais macarrão Vou comprar mais óleo Mais pão de forma Mais cereal Mais tudo, né Vou deixar já comprado Ué, não tá saindo esse Essa farinha aqui, hein Ué, nossa loja Ah, tá closed Peraí Open, open Aí, ó Levou só um chocopique Esse chocopique tá Tá no precinho, hein Geral tá levando Vou ter que aumentar Ó, escamada Com sucesso Dois açúcar Que tá oito pila Hehehe O preço de mercado É 4,83 Eu tô lucrando muito Ó, chocopique Cara, o chocopique tá sete Eu vou colocar oito Esse pão de forma Não tá saindo muito, hein Vou diminuir pra 4,5 Chocopique é uma delícia Só quem já tomou sabe Oito tá barato O cara, vende terno na loja, pô E tá caro Vende esse terno e compra farinha Ah, tá caro Ai, vende terno Vamos pras paradas É, vou deixar a luz desligada Que a conta de luz Vem daqui a pouco, né Deixa eu até ver Como é que tá aqui, ó As despesas estão pagas Mas já tô vendo Que vai vir a conta de luz Daqui a pouquinho Ó, e aqui é no escuro Pra não pagar a conta de luz, né Ih Ah, tá caro nada, pô Cara, tá tudo caro Esses caras de terno Também vou te falar, pô 12,50 50 centavos de troço 16 reais no crédito Pressione enter Pra finalizar o dia Sou trabalhador Não quero finalizar o dia, não Aqui é 24 horas Ó, lucro De 137 reais No dia 2 Estamos bem De manhã De manhã deixa a luz ligada E apaga a luz à noite Aluguel Eu tenho que pagar, pô Data de vencimento No dia 6 E... Só vou pagar Na data de vencimento, né Mercado Agora a gente pode Comprar Água Queijo Nossa, não tem mais dinheiro É isso Água e queijo Ó Supermercado Traquinas Onde o seu dinheiro Não vale nada Onde o dono come tudo O produto precisa de um freezer Eu não tenho freezer Ah, pô Que propaganda enganosa, cara Água não precisa de freezer, né Ué Ah, meu Fui escamado, galera Nossa Eu vou ter que juntar 200 reais, meu 200 reais Pra... Aqui eu fali Vamos ter que aumentar o preço, galera Bora Entra, entra, entra Entra na loja Entra, 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 entra Entra, entra, entra É... Mulher bonita não paga Mas também não leva Ué Tá caro Não, esse macarrão tá arrastado 5 reais Aí, ó Aí, ó Macarrão assim, cão Ih, levou tudo Cartão 10 reais Beleza 9 reais 41 de troco Cara, tô precisando do teu dinheiro, mano Vi que dá errado, cara Eu comprei uns produtos errados ali Eu tô tendo que mandar o troco errado 72 de troco? Você vê que uma nota é de 100 em comprar? Você tá de sacanagem Eu vou te dar 50 70 Orra Ladrão Aqui, ó Café Café Comprei café Toma, 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 toma Vamos botar 15 Nesse café mesmo Pra roubar Pra acender a luz, né? Ah Cara, já sei Tem que usar a arte manha do 99 Eu não tô aplicando a regra Não é 5 É 4 e 99 Aqui, ó Não é 6 reais É 5 e 99 Agora a galera vai levar Olha lá Não levou nada Dia 3 finalizado 10 produtos considerados caros Mas dá nada Ué Sai no preju O óleo tá caro, meu? Tá quebrado? 5,50 Tá no precine, cara Ah, cara Aí quer comprar queijo Ah, é brincadeira esses caras, meu Na moral Comprei aqui, ó Ó a geladeira Aí, ó Toma, toma Olha a água Olha a água Calma, deixa eu arrumar o preço da água Não, não, não Não tá 95, não Ô Ô Ô 11 Pô, fiz camada A galera pegou a 95 centavos a água Alguém vai ter que pagar Ai, brincadeira, né? Cara É, daí vem esse Celso Rossoman E não sei o que Querer dinheiro Direito do consumidor Os caras não podem ver brecha Que já querem É brincadeira, pô Então vem aqui Vem aqui Ó o queijo Se o preço do mercado tá 3,40 Cinquinho Que eu sou um pequeno Que trabalhador Eu tenho que deixar caro, né? Leite Preço Leite É um produto Que Ah, minha Você não pensa na população Eu vou fazer Abaixo do preço De mercado Porque eu quero Leite pra todo mundo 2,39 Ué, não Ah, tá cheio Frid Não dá pra botar ovo Não come meus ovos Como é que tá minhas contas Aliás Faz tempo que eu não dou uma olhada Pô, olha isso É muita conta, meu É muita conta, cara Muito boleto E pouco incentivo Do governo, meu Pra Aqui o negócio Ah, toma, toma, toma Toma, toma, toma 43,45 Cara, a gente já vai virar Um supermercado daqui a pouco 8,50 Nossa, tá muito cheia a loja Toma leite 4,78 Valeu Galera, vão no mercadinho Ao lado Lá eles não abusam dos seus clientes Com preços abusivos Toma, toma Toma, cartão O mercadinho tá um sucesso Já espalha aí Já espalha aí Dá pra botar o ovo agora Aqui a loja tá indo bem Cadê? Expansão Nossa, eu vou ter que pagar as contas ainda Pera aí Cadê minhas contas? Ó, isso aqui vence amanhã Eu já vou pagar hoje então, né? Ah não, mas pode pagar no dia do vencimento Às vezes eu atraso um dia pra pagar os meus Não expande? Contratam caixa? Ah, mas olha isso aqui, pô Olha esse supermercado Que, 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 que padara Tem que tá ganha Tem que tá ganha Tem que tá ganha Tem que expandir Tem que expandir Tem que fazer um bolo para ele 5,15 Tro... 40 e... Pô, você vai comprar um negócio de 5,15 Vai pagar com um negócio de 50 reais? Esqueci a noção em casa? Não vou te dar troco certo não Vou te dar 5 reais Ó, ó, ó Pimba Olha a expansão Aí, agora é um supermercado Aí, agora o cara vem aqui, ó Ó Agora tem que respeitar É, tá bom Aqui do ladinho Quem nunca foi num supermercado Que, tipo, tinha uma caixa Pra... Reponha você mesmo É isso, ó Tem que deixar as caixas aqui, ó Do ladinho É assim que funciona Reponha você mesmo, ó Ó Boa tarde, atendente Onde ficam as camisinhas nesse mercado O próximo passo O próximo passo E o lubrificante Que camisinha o quê, cara? Vai pra farmácia Eu já vou pagar de dois dias já que eu tô A gente tem que comprar essa licença Que custa 400, então Pra ter manteiga e tal Vamos pro próximo dia O próximo passo Tchau.